E chegamos Vamos galerinha, Roosevelt Potter chegando aí no penúltimo boss do jogo Dark Souls 3 com ele, Shrek É isso aí galerinha, vamos citar aí, estamos quase terminando a aventura de Shrek, penúltimo boss Vamos que vamos, vamos embora, vamos ver o que vai dar E é isso, vamos lá galerinha, vamos lá pro penúltimo boss Shrek vs Príncipe Gêmeos Vamos partir? Primeiramente vou usar isso Passar um negócio aqui e uma florzinha verde Vamos lá, lembrando, chinelada aí no joinha galerinha, beleza? Vamos embora Oh dear, another dogged contender Welcome, unkindled one, purloiner of cinders Mind you, the mantle of lord interests me none The fire linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing You've done quite enough, now have your rest E vamos que vamos galera Opa, primeiro ataque foi dele Segundo ataque foi dele, só tá mandando braço né Caramba, cadê ele? Dois ataques certeiros dele, agora é minha vez Agora é minha vez Agora é minha vez, bicho Mantoo, boy Não, não é minha vez Vamos levar dois ataques, a impuminante No lugar é minha vez Agora é minha vez Olha minha vez Não é, simultaneamente Oh bichão! Estou fazendo um ataque bonito. Agora... Shurek... Oh... Dear brother... I'm on my way. I'm on my way. My brother... Unhielding sword of Lothric's prince. Rise if you word. For that is our curse. Let's go to the second phase. Can I use my little things? I'll see if I can use it. I'll see if I can use it. And... I'll see if I can use it. I can use it. I'll see if I can use it. 50,000, my dear. Hey! Oh... You will try it. Oh... I'll save it. Oh... Dear brother... Dear brother... Ah... Hey! Oh dear brother... E a mulherzinha vai sobreviver, ó. Fala, minhas palavras, Ashmore. É de Shrek, capítulo final. Beleza? Então até o próximo, galerinha. E fui!